Olá pessoal, olá você nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, hoje sexta-feirona, finalzão de semana, chegando, hein? É, e nós estamos aqui nas margens do Rio Araguaia, hoje sexta-feira, 10 de junho de 2022, trazendo atualizações da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153, divisa do Pará, com Tocantins. As obras por aqui continuam a todo vapor. Vamos até o meio do rio, no vão central lá, ó. O vão central, pessoal, estão trabalhando aí na montagem das ferragens do apoio 23. Olha, gente, trazendo atualizações, está faltando agora finalizar os pilares dentro da água. É o 23, que é o gigantão, o 25 e o 17, para finalizar a questão dos pilares 100% dentro da água. Aí, do lado de fora da água, falta finalizar o 3, né, que está ali por trás do caminhão, ó, e o 1 e o 2, que serão feita a fundação, só no final da obra mesmo, já quando já estiver nos últimos detalhes, tá? A você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, Giripoca da Positiva, ponte do Rio Araguaia, É, mais uma obra do governo federal, lembrando que tem mais outras pontes sendo construídas igual a essa daqui, né, e lembrando que é no Brasil, não é em Cuba nem em Venezuela não, viu? Bolsonaro está construindo no Brasil, lá na divisa do Goiás com o Mato Grosso, né, da BR-080, tem outra ponte sendo construída igual a essa daqui, É, no Paraguai e outras e outras obras pelo Brasil afora, né, é, pavimentação de rodovias, manutenção, o presidente trabalha investindo dinheiro público de um imposto que nós pagamos em obras aqui no Brasil. Olha lá, o pessoal retiraram as formas, é, da sexta viga, né, acredito que amanhã ele já deva lançar essa viga aí, acredito que amanhã, né, eles deva lançar essa viga, ou então na segunda-feira, amanhã sábado, e você ligado, você conectado aqui no nosso canal no YouTube, eles estão ali hoje fazendo a concretagem, é, da sétima viga, e a gente acompanhando você aqui ligado em todo o Brasil e também no mundo. Lembrando que essa obra está orçada em mais de 157 milhões de reais, né, acredito que no tempo que a obra foi orçada nesse valor tem muitos anos atrás, né, acredito que os reajustes aí de material, que esse valor também deva vir mais algum acréscimo aí pra finalização da obra, né. A você ligado, a você compartilhando o Giripoca da Positiva, deixando o seu like, o nosso muito obrigado, agradecer a todos os amigos que vêm nos ajudando através do nosso PIX, o 702-184-472-72, o nosso muito obrigado, viu. Olha lá, ó, do 26 até o 44, lá é o tabuleiro da ponte, lá do lado do Xambioá, olha lá a serrinha lá das torres, lá, ó, a gente tá falando aqui de São Geraldo e puxando o zoom até Xambioá, ó, olha lá a rodovia lá, ó, onde que ela desce lá, entre uma serra e a outra, ó, tá vendo? A BR-153, olha a orla de Xambioá, olha lá a igreja matriz, né, de Xambioá, Xambioá que fica bem nas margens aí dessa serra aí, as margens do rio Araguaia. Giripoca da Positiva, diretamente de São Geraldo do Araguaia para o Brasil e o mundo com as obras de construção da ponte do rio Araguaia. Desejo a todos um bom final de semana, em nome do meu amigo o Goiano Chapéu de Couro, que eu não vi ele hoje. Eu acabei de chegar de Marabá, né, estava em Marabá desde ontem, trabalho, cheguei ainda pouco em São Geraldo e já vim aqui trazer as atualizações para você dessa obra fantástica, a obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia.